Jesus sofreu, carregou-se novas experiências, e ainda Jesus pagou o castigo que nos dava para a gente, o que é sobrevimento que a pessoa tem que passar nesse mundo para poder se resolver. Jesus pagou, pedido a Deus, pelas suas impensadoras, nós somos caratos. Então, o ataque que se abre em nós hoje é um ataque que não deveria existir, porque eu perdi o pecado, já não criou, mas o diabo está envolvendo você, com diabetes, com colesterol alto, com qualquer doença, com pensamento de tontos, com práticas erradas, com coisas que não prestam. Então, você está na mão dele, o que é que você faz? Salva-me, Senhor, pelo teu nome. Salva-me, eu vou te convidar no nome de Jesus, e fale e mexe pelo teu poder. Você usa a fé, tem o nome de Jesus, que apreende o mal, traz o mal e dorme embora, e creia na terra. E o poder de Deus tem que trabalhar lado a lado, porque o nome de Jesus traz a salvação, traz a virtude do que a sua autoridade seja desistida e o poder de Deus e a sua autoridade, que realiza que a sua autoridade, Deus pode levar quantos 10 anos para lhe curar ou pode levar para ação de circuito. Na hora que você usa o poder de Deus, ou seja, o poder de Deus entra e faz a vida. Como é que é mesmo, hein? O poder de Deus te curar, muda, grande, não abri e fechar de olhos, sempre encontro de uma senhora de Moji com o assunto que eu precisava e encontrei a senhora para poder até fazer uma reportagem com ela. Foi mais de meu lar em Moji, tem uns 15 anos há 20 anos. Ela de 1,90m mais ou menos entrou com o vestido de grata, tá cheio, que é para maternidade. Ela mesmo disse que a senhora de usar o medicamento da maternidade, o doutor fez a ultrassonografia, já que operava, tinha um mioma de guarda, 3,8kg. Era um bebê formado, praticamente, mas o mioma não é bebê, não, não, é uma coisa grátis. O negócio, o moço que eu tinha, já vi uma vez um troço desse, também até um susto. Foi quando a minha mãe operou de um, meu time gostou, estava uma terraça agarrada, com o médico usou para tirar, parecia um patinho de burro. Eu falei, meu Deus, tá mesmo, mas isso, tá mesmo. Se não, no espiro, deu um susto. Alguém cheio para sair uns 3.800 gramas, são a hora para não abrir e fechar, que horas não continuam. Não funciona nem, a senhora está lutando a patinada, não adianta o peso, o peso e a luz. A preparação que o povo faz, aquilo aí foi na hora, papo, saiu. E o pastor está grindo, ele fica assim, olha esse bairro do banco, você até fez desfogado, ele estava lá. Porque a coisa, mas antes já foi, o bioma, o bioma saiu, mas como é que saiu isso aí? Esse Deus faz maravilha, agora é preciso, é o que Deus está nos dando aqui hoje, salva-me, ó Deus, pelo seu nome. Use o nome do Senhor e faz a minha utiliza pelo meu poder. O poder do Deus, o que vai e a sua ilhação, e o que vai e a sua ilhação, e o que vai e a sua ilhação, e o que vai e a sua ilhação, amém? Tudo bem, pessoal? O pastor, quem está sentindo dor, é que agora, quem está com dor, tem que ver de pé ou de sujeito. Eu estou sentindo dor, pessoal, não é que a gente, o outro vai sentir amanhã, não, 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 está doendo agora. É a minha cabeça, é a minha brava, é a minha perna, é a minha barriga, é a minha cabeça, não. O meu nome está sentindo dor, 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 não é outra coisa, não dor. Olha para mim aqui, eu não tenho espaço aqui para trazer para vocês. É a hora que você estiver, Deus é a minha barriga, é a coisa mais fácil circular na hora de dor. Olha para mim a sua mão direita e diga assim, Senhor Deus, eu te ofereço, em nome de Jesus, na minha mão, e eu te verso, em nome dela, do teu comendo. O obrigado. Põe essa mão em cima de onde está sua cabeça um pouquinho, senão se não faz o seu coração. Mãe! 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 É! É! É vó. Mostra que está brincando de bebê. Ô meu Deus, pelo teu nome, pela tua justiça, pelo teu poder que vai fazer justiça, essa pessoa será curada agora. Em nome de Jesus, teu final, teu poder. Em nome de Jesus, teu medo em isso agora. Você é espírito por causa dessa dor. E eu o desculpe, saia dessa pessoa e não morro mais. É mesmo o nome de Jesus. Eu não morro na sua culpa. Obrigado, obrigado. Eu entrego a minha bênção. Olha pra mim, não sente. Procura a dor agora e vê que ela saiu. Não sente, por favor, que Deus vai procurar. Já tem pessoa que a dor saiu. Missionário, a minha dor saiu. Você levanta a mão assim que eu quero ver. Fazer várias pessoas. Rapidinho. Tá bom ainda a sua dor? Cabeça. Dor de cabeça. Quem que foi, irmã? Dor na cabeça. Não ouro aí? Ah, não tá aguentando. Você? Dor na garganta. Dor na garganta. Dor na garganta. Quem que foi? Dor no braço. Dor no braço. Rapidinho sobre ele. Certo? Que a bandeira azul. A minha dor, eu não sei, eu tenho que sentar pra fazer. Não sei, irmã. Senta e levanta. Senta e levanta. Lá em cima, ela amarela lá. Quem que foi? Tá bem. E esse, irmã? Saiu ou não saiu? Mas o braço foi embora o braço. Você não pode ser abandonado aí. A minha dor ali. E o meu Deus já sai. Quem que foi, irmã? Saiu. Glória a Deus. Bandeira verde. Saiu agora. Bandeira vermelha. Glória a Deus. Bandeira branca. Amém. Amém. Quem mais tem? Bandeira. Dê tchau, mamãe. Dê tchau. Só dá tchau. Manda beijo. Amém. Bandeira amarela lá em cima. Amém. A gente não tá mais aí não. Tava no celular. Rapaguei. Iluminado e fortalecer. Mas como é que ela tem? É... Queima hoje. Ah, é. Tá, é. Amém. Dê tchau.